E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa M4x4 Asimov no valor de 200 reais. Para participar do sorteio dessa M4 é muito simples, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Asimov e o seu trade link do lado. Daqui uma semana eu vou sortear ela para vocês, boa sorte a todos! Uhuuu! Salve! Salve, rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Saulo, e mano, hoje eu vim aqui novamente gastar dinheiro à toa, vim aqui abrir muitas caixas no CSGO.net, eu estou com simplesmente 700 dólares e 700 bonus points para tentar ganhar pelo menos uma skin muito top, hoje a minha meta é sair com uma skin de mil dólares, uma skin de mil dólares, não é várias de vários preços não, minha meta de hoje, uma skin de mil dólares. Se você gosta dessas loucuras do saulão aqui no CSGO.net, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser, e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. entre agora mesmo o link na descrição. E hoje não temos a caixa do verdadeiro, não temos a caixa do Fallen, que por sinal está jogando muito bem, mas temos a caixa do Code Zero. Então esses 700 bonus points vão tudo na caixa do Code hoje. Primeiramente, eu podia ter aberto 10 de uma vez, na minha aba é 5, tá? 5 do Code para começar. Fire Serpent, boa. Uma já veio, uma boa já veio. 228 dólares. Boa, boa, boa. Vamos abrir mais 5 do Code Zero. Bora, Code, me dá uma luvinha, uma luvinha, Code. Para, para, por favor. Nossa, deu ruim demais. Agora o Code, ó, em mim. Vamos fazer um contrato de trocas com todas essas desertico. 58 dólares nos vão entrar. Opa, lucro, lucro, lucro. E lembrando, se você quiser depositar aqui no csgo.net para abrir caixas, utilize meu cupom novo, meu novo cupom, que é o cupom SAULO77. Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 1 milhão de dólares no site, você ganha 25% em cima de 1 milhão. Depositou 1 dólar no site, você ganha 25% em cima de 1 dólar. Então, independente do valor que você depositar, 25% vai entrar de bônus no seu saldo. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Se você quiser depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você vem em via de 2AP, selecione aqui boleto ou banco da sua escolha, utilize o cupom SAULO77 e coloca o valor aqui embaixo. Mano, é muito importante você utilizar o cupom SAULO77, porque além dos 25% de bônus que você ganha, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de abril é simplesmente uma carambitlode no valor de R$2.600. E para participar desse sorteio, é só usar meus cupons. Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Tem o cupom SAULO77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70 e assim por diante. Aí você, depois que usar o cupom, você bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome, o ID e que o código promocional já foi usado e manda no formulário. O formulário está aí na descrição. Esse daqui é muito fácil e quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Tem desde o cupom SAULO65 até o cupom SAULO77. Em breve vamos ter o SAULO78. Eu recomendo usar os cupons mais novos para os mais antigos, porque você usando os mais novos, você participa de sorteios durante mais tempo. Vamos lá. Mano, eu acho que eu vou pegar... Eu vou vender essa faca. Ok. Eu vou pegar essa Fire Serpent para mim, mano. 228 dólares. Vamos dar uma bisoiada primeiro para ver o estado que ela vai vir e se vale a pena eu pegar ela. Se vale a pena, eu vou pegar essa Fire Serpent para mim. Vamos tentar ganhar alguma skin para vocês. Mano, eu ia abrir a minha caixa. Vocês zeraram a minha caixa. Não estou acreditando. Não tem caixa do SAULO mais. Meu Deus do céu. Eu vou ter que falar para o gringo. A gente vai ter que criar outra caixa. Deixa nos comentários sugestões de outras caixas. Mano, 10 caixas do Lula Molusco então para nós. 10 caixas do Lulão. Vem uma Blaze para nós. Vai, Desert Eagle Blaze para nós. Vai. Duas Fire Serpent. Lulão Gol Rote, mano. 600 dólares. Profite absurdo. Absurdo. Você é louco, Pereira Funk. Mano, em homenagem a essa abertura simplesmente espetacular, vou pegar uma M4A4 Asimov, para sortear para vocês. Ela vale 40 dólares. Para participar do sorteio dessa M4A4 Asimov que eu já solicitei, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar a hashtag Asimov, colocar o seu trade link do lado. Assim que terminar o trade lock dela, eu seleciono um dos comentários aleatoriamente e envio de presente a CEME4. Caramba, mano. Deu bom demais. Vou vender tudo. Porque, tipo, se eu solicitar essas Fire Serpent aqui, provavelmente, eu vou solicitar todas as Fire Serpent. E, tipo, no final eu vou aceitar uma. Tá ligado? Ó, chegou uma Fire Serpent, inclusive, lá na Steam. Veio veterana de guerra. Vamos ver o float dela. Olha só, não tem a Fire Serpent para eles me mandarem, porém, eles me proporam uma Bayonetta Casey Hardened. Eu vou substituir, vou solicitar ela. Porque, mano, se essa Bayonetta vem em Blue Jam, meu amigo, meu amigo do céu. se essa Bayonetta vem em Blue Jam. Deixa eu só inspecionar ela no jogo. Se ela vier com um float bom, até dá para pegar, só que sei lá, né? Aí, chegou a proposta da M4A4 Asimov de vocês. Vale 200 reais. Simplesmente 223 reais. Aceitei. Para participar do sorteio dessa M4 Asimov, vocês já sabem. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Asimov e o seu trade link do lado. Tá, até que a Fire Serpent não veio tão feia, não. A única coisa que veio, tipo, muito desgastado é o Paint. Ela veio com float 063, esse adesivo aqui na madeira, mano. Vamos ver quanto que vale esse adesivo na madeira? Vai que, né? Vai que o bagulho vale muita grana. Incineração. É, o adesivo vale 16 reais. Eu vou acabar recusando essa M4, sendo bem sincero. Vamos dar um F5 para ver se chegou outra. Opa! Chegou outra Fire Serpent veterana de guerra. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Ela veio sem adesivo nenhum. E veio igual a outra. Tipo, a outra ainda tinha um adesivo sendo assim. Vou devolver ela para o site. Não vou pegar. E chegou a que eu mais estava esperando. A baioneta aquecimento de aço vale 1.400 dólares. É, reais, quer dizer, desculpa. Por favor, Deus. Blue Jam. Vai. Não. Não veio nem um pouco Blue Jam. Veio, tipo, a maioria amarelo e não vale a pena aceitar ela porque é bem difícil ela valorizar mesmo. Ah, e chegou a M4, traz imóveis. Estou mostrando para vocês aqui. Ela vale 200 reais. Vale a pena participar do sorteio do vídeo. Vou acabar recusando essa baioneta também. E tem aqui três skins para voltar que no final do vídeo a gente lança no contratão para tentar ganhar a skin de mil dólares que eu falei. eu não esqueci dela, não. Mas é o seguinte, eu quero abrir umas caixinhas dessa caixa de faca que no último vídeo deu bom demais. Eu abri quatro vezes a caixa de faca de uma só vez, mano. Podia vir, sei lá, uma Carambit Doppler de novo, né? Para eu pegar mais uma Carambit Doppler. Ah, veio uma Gucci Gamma Doppler. A Gucci Gamma Doppler é legal. Mas deu bem ruim essa abertura. A gente gastou 600 dólares, veio 480. Perdemos 120 dólares nessa abertura. Eu vou solicitar essa Gucci Gamma Doppler só para ver como que ela vem. Se ela vier com uma face legal, com um flute bom, até vale a pena eu pegar ela para mim. E vamos vender essas outras... Ah, mano. Está falando aqui que não dá para pegar ela. Não estou acreditando. Eu queria bastante pegar essa faquinha. Está bom, né? Fazer o quê? Eu vou lançar um contrato, mano, com essas facas. Quase 500 dólares o contrato. Veio uma Ursus Crimson Web. E, mano, essa Crimson Web pode valer uma grana bolada se essa Ursus vier com um float bom. Então, vamos solicitar ela também, a gente dá uma olhadinha lá dentro do jogo e ver se vale a pena a gente aceitar essa Ursus ou se vale mais a pena a gente arriscar esse dinheiro e tentar pegar alguma coisa melhor, talvez. Vamos abrir mais caixa do Lula Molusco, mano. 88 dólares dá para abrir 4. Eu quero muito uma Blaze. Mais uma Blaze, no caso, né? Eu ganhei uma Blaze esses dias. Hum, não deu muito bom, não. Vamos para o contrato. Contratinho. 100 dólares. Duas novas notificações de troca. O rapaz acabou mandando duas vezes a faca, eu não sei porquê, mas é a mesma faca, então não vai dar para eu aceitar as duas facas. Ela veio pouco usada, vale 3 mil reais. float 014, mano. É o pior float para uma pouco usada. É uma faca realmente muito bonita, confesso para vocês. Confesso que é uma faca extremamente bonita, porém, ela não veio com um float bom. Para eu vender essa faca, eu vou ter que dar um desconto absurdo para a galera. Ah, mano, hoje eu estou com azar na hora de pegar as coisas, porque para quem não sabe, eu vendo as skins, a maioria das skins, eu vendo. Vou recusar aqui a troca e vamos esperar todas essas skins voltarem aqui para o site e, mano, se a gente for fazer um contrato, vai ser um contrato bem carinho até, dá para ganhar uma skin legal. Hoje eu estava abrindo caixa lá para a galera do Instagram, eu fiz um vídeo para o IGTV e olha só a AK que eu ganhei, AK47 Phantom Disruptor. Bonita demais. E eu vou sortear essa AK aqui, mano, lá no Instagram. Para quem não sabe, tem vários sorteios no meu Instagram, inclusive. É, provavelmente esse vídeo vai sair depois que esse sorteio dessa faca já tiver acontecido. Porém, esse sorteio aqui ainda vai estar rolando provavelmente. Eu acabei de postar um vídeo, já deu 16 mil visualizações que é lá no IGTV, lá no IGTV. Basicamente, para você participar do sorteio de todas as skins que eu ganhei nesse vídeo aqui, que eu abri 20 caixas, é só você entrar lá, deixar o like, me seguir no Instagram, comentar alguma coisa e marcar um amigo. Acabou. Pronto, está participando. Se alguém quiser me seguir lá no Instagram, é arroba canal do saldo. Estamos juntos. Inclusive, eu tenho R$31, mano, dá para abrir duas caixas, hein? Deixa eu ver, o que eu vou abrir aqui? Eu acho que eu vou abrir duas caixas de luva, mano. Duas caixinhas de luva. O dólar subiu, acabou ferrando a gente. Daria para abrir 3 se fosse com o preço da chave antiga, só que agora a chave está custando R$12, mano. Quase R$13, na verdade. A gente disse, a chave custava R$9,80. Aumentou R$3, na chave, numa paulada só. Vamos lá, primeira caixinha, imagina ver uma luva, mano, eu piro demais. Segunda, ai meu Deus do céu. Para quem não viu o vídeo no canal, saiu um vídeo ontem, é, uns dois dias atrás, que eu ganhei uma luva de R$5.500, nessa caixa aqui, mano. É, vou mostrar a luva, dane-se. Se vocês quiserem ver eu ganhando essa luva aqui, mano, é só correr lá no vídeo. Três skins já voltaram aqui para o site, agora é só esperar essa Ursus voltar também, a gente tenta fazer esse contrato de mais de mil dólares. confesso para vocês que eu estou com o coração um pouquinho assim apertado de fazer uma coisa dessa. Vamos abrir o devicezinho, deu para nós umas imóveis de R$50, R$50, R$50 para nós, R$14, e bônus points, dá para abrir também uma do Flame. E vamos abrir aqui a caixa do Pedrinho, mano, dez vezes, ah, não dá, cinco vezes a caixa do Pedrinho. Eu acabei de ver um cara ganhando essa Wildfire na caixa do Pedrinho, eu quero ganhar ela também. É, não, não tive toda essa sorte. Vamos vender R$30, a gente gastou, é, lucramos ainda. dezoito, vamos mais uma vez, vai Pedrinho. Ele tem que estar com raiva de nós, aparentemente. Depois de um tempinho, confesso, confesso, o Adriano deve estar lá na casa dele assim, dormindo, para quem não sabe, o Adriano é o editor, porque eu fiquei aqui, eu acho que o quê, uns 25 minutos esperando voltar essa faquinha, Adriano? Vamos lá, vamos colocar tudo no contrato, R$1.200. E foi. Ai, papita, Adriano, fala comigo, Adriano, ai, meu Deus. Deu bom? Ih, rapaz. Tá bom, né? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Perdi muita grana e veio a porcarinha de uma Negev, mano, eu sei, eu sei, antes que vocês comentem, essa Negev aqui é a Negev que faz o contrato para a WP Gangneer. Mano, seria muita loucura eu pegar essa Negev e tentar fazer um contrato para ganhar a Gangneer, hein? Bora. Mano, vou pegar. Calma aí que está dando problema aqui na trade, daqui a pouco a gente tenta pegar, mas eu vou pegar ela, vou pegar ela. Provavelmente ela vai vir, caramba, eu quero em dólar, como é que deixa essa desgrama em dólar? Provavelmente ela vai vir, nossa, podia muito vir Factory New, Ai, agora eu acho que foi, hein? Nossa, se ela vem Factory New, papi. Tá, eu ganhei a Negev que dá para fazer o contrato da AWP Gangneer. Vamos aceitar ela aqui e a gente vai fazer o contrato da AWP Gangneer no próximo vídeo aqui do canal, combinado? Porque esse vídeo já está ficando longo, a Adriana já está quase mandando eu ir à merda. A Adriana já está... Tem que fazer mais coisa. É tudo culpa da Adriana, é tudo culpa da Adriana. Mano, vocês estão entendendo que eu estou prestes a fazer um contrato para tentar ganhar uma AWP Gangneer, Se der bom, sério, eu vou fazer hoje isso ainda e eu acho que eu vou fazer isso em live, lá na Twitch. Para quem não me assiste lá, é twitch.tv barra Saulo. Eu acho que eu vou fazer lá ao vivo para todo mundo ver. Obviamente que isso já vai ter acontecido depois desse... Já vai ter acontecido antes de eu ter postado esse vídeo. Uma nova notificação de troca está aqui, galera. Ela veio testada em campo e vale R$1.600,00. R$1.600,00. Eu estou tentando aceitar aqui, rapaziada, mas realmente a Steam não está indo. Vamos esperar a Steam voltar e eu já mostro pegando essa skin para vocês. Aí, galera, finalmente voltou e vamos aceitar aqui antes que cancele a troca. Vamos aceitar rápido, 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 rápido. Aceitei. Está no inventário Negev Majl... Majl... Inspecionar no jogo 23, 0,23 o float dela. É realmente uma Negev muito bonita, porém, dela, ó, usar no contrato de trocas. Dela sai simplesmente a AWP Gangneer, como vocês podem ver ali do lado. É isso. Eu vou comprar só a skin Factor New para fazer esse contrato, tipo, vou colocar só a skin Factor New para vir, se vier a Gangneer, vir uma Gangneer Factor New. E vou dar uma troca... Eu vou trocar uma ideia aí com a galera que manja de trade e vou perguntar quais skins, tipo, qual skin é bom colocar para ter mais chance de sucesso. Fechou? Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Assistam o próximo vídeo que vai estar épico. Eu vou colocar simplesmente uma skin de mil e... Quantos? Mil e oitocentos reais? Uma skin de mil e seiscentos reais em um contrato de troca na volta. É isso. Eu vindo nessa. Um beijão do saldo para todos vocês e... Tui! Tamo junto, mens! até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!